Vamos mostrar as gostosuras hoje? Mas vem pra cá, né? Vamos mostrar a primeira comida, né? Hoje tem bastante coisa boa. Tem um marmãozinho, mas é o que o pessoal come em casa, né? Tem um pirãozinho de peixe, que tá uma delícia. Tem um pirezinho de batata. Pó de camarão, que tá uma verdadeira delícia. Olha aqui isso aqui, olha aqui. É macarrão com queijo, gongonzola. E camarão. Isso aqui deve tá uma delícia, esse lacinho, né? Vai tomar o seu braço, um lacinho pra mim. Aqui é camarão internacional. Aqui vai vir risoto de salmão. Uma carninha assada no forno, no molho de barbecue. Uma lasanha boionesa. Aqui tem marisco empanadinho. Bichilhão, né? Uma costela feita na padela, olha aqui. Isso aqui tá uma delícia. Ai, esse peixinho aqui que eu amo, ó. Isso aqui é filé de linguado. Bom demais. Batatinha frita. Filézinho de papa terra. Olha aqui, uma maravilha. Coxinha da asa fritinha. Camarãozinho empanadinho, mas não acabou. Olha aqui. Aqui ainda vai vir uma paeja. Aqui tem camarão. Olha esse camarão aqui. Se não tá bem graúdo. Olha aqui. Quem gosta de camarãozinho, bafo, né? Aí tá uma delícia. Aqui também tem um camarão na moranga. Casquinha de siri. Vai vir lasanha de camarão. Vai vir bastante coisa. E também tem salada pra quem quer ficar afim, tá bom? Beijo.